Música O programa Cidade Aberta edição de hoje Começa a partir de agora Aqui pela TV Cidade Farroupilha Canal 14, o canal digital da NET A nossa TV O que é daqui você vê por aqui No ar para toda a região de alcance da NET Em Farroupilha E ainda disponíveis no aplicativo TV Cidade Farroupilha E também pelas redes sociais No segmento do telejornalismo local Entrevista ou Cidade Aberta Começa com o apoio cultural do Hard Rock Café Gramado A marca que vai revolucionar o turismo brasileiro Hoje é nosso convidado aqui nos estúdios Da TV Cidade Farroupilha O empresário Senair Gomes da Silva Nosso convidado semanal Que está aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha O Senair hoje caprichou no penteado Também depois dos fartos elogios vindos da audiência E também das ruas de Farroupilha O Senair agora é sorriso de ponta a ponta de orelha O teu cabelo tem sido muito elogiado, né Senair? E eu não estou com inveja Estou fazendo uma referência Porque eu acho bonito os grisalhos Uma prova disso é que também já entro nesta categoria Bem-vindo, boa noite, tudo bem? Boa noite, boa tarde, Leandro Aos nossos telespectadores Eu quero dizer que eu contei o que aconteceu comigo na rua E ele ficou tirando com a minha cara Aí eu disse inveja da dor de estômago E depois pode dar úlcera também Não precisa ter inveja Você vai chegar lá Você vai ficar lindo como estão os meus cabelos Não, eu quero aproveitar Na minha idade eu esqueci comum Quero mandar um beijo carinhoso A Dona Maria e a Dona Inês Que me encontraram na rua E falaram que só não gosto Quando o senhor fica tirando com os meus cabelos Que estão cada dia mais bonitos E elas nos assistem Toda quarta-feira Toda quarta-feira elas nos assistem Olha que legal É, e eu disse que ia mandar um beijo para elas A Dona Maria e a Dona Inês Aqui do centro de Farropeira São de um grupo de orações Que mais os brasileiros Acima de tudo Estão precisando Nós precisamos de muitas orações Muitas preces E precisamos Nos grudar ao nosso ente superior Porque eu já vi Que os brasileiros por si só Vão ter muita dificuldade Inclusive com essa esperança toda Que renasceu agora Mas nós vamos ter muita dificuldade Principalmente neste próximo ano de 2019 Não sou nenhum vidente Mas pela experiência Olha que está show de vidente por aí É, o senhor é um O senhor é um O senhor é um Longe, longe Depois eu falo O que o senhor acertou de novo Então assim Eu quero mandar um beijo carinhoso para elas E dizer que rezem por nós também Continue rezando E rezem por nós Porque todos os brasileiros Vão precisar de muitas orações Obrigado pelos elogios Também me associo então Então há um abraço Para não ficar com inveja Para Dona Inês e para Dona Maria Que nos acompanham Dona Inês, Dona Maria É só uma brincadeira saudável Com o Senair E com o Senair É uma pessoa que a gente pode brincar Porque ele nos permite Esta confiança também Sabe isso? Porque o cabelo dele é bonito Porque ele vai Na dele Na minha Na nossa cabeleireira E de lambuja Vai um abraço Para a Cleusa também Me associo Perfeito então Bom, Senair Seguinte Vamos começar lá de cima Olhando para o cenário nacional Faltam poucos dias Para a posse do presidente eleito Jair Messias Bolsonaro A equipe ministerial Já está fechada 22 ministros Compõem então A equipe do presidente Jair Bolsonaro E uma presença Bastante expressiva De militares Integrando A equipe ministerial Também não poderia ser diferente Porque o próprio presidente Também é de origem militar Eu te pergunto Sem a gente ficar citando Os nomes e tudo Te agradou A equipe Que o presidente Bolsonaro Formatou Para o seu Início de governo? Eu quero dizer A você E aos nossos telespectadores Que a minha Última esperança Neste governo É Vamos dizer assim Imprimir este ritmo De respeitabilidade De disciplina De obediência Que o militar Tem dentro das suas linhas A obediência A disciplina A hierarquia Que se implante De alguma forma No país Em todas as áreas E me parece Que ele se propõe Colocar militar Em todas as áreas Na educação Ou nos postos Mais estratégicos Exato E tem muito militar No segundo escalão Não é só no primeiro escalão Isso me agrada Porque depois de uma bagunça O que o pai e a mãe faz? Coloca gente de castigo Isso é natural O bom pai Boa mãe Gostam dos seus filhos Também fazem o corretivo Corrigem às vezes com castigo E nós Enquanto sociedade Fizemos muita coisa errada Nós conseguimos eleger Dois Dois não Vamos dizer Quatro Últimos presidentes Que estão abaixo da crítica Não quero dizer com isso Vou repetir Não quero afirmar com isso Que o Bolsonaro Seja melhor Que esses quatro Que entraram Não Longe disso Eu não quero dizer Que ele seja melhor É mais um Ex-político Com vinte e tantos anos Só na política 27 anos Que vem administrar o país Não é esse que eu queria Não gosto dele Enquanto administrador Não administrou nada Como é que ele não provou nada Até agora A Dilma também não administrou nada Mas ela foi secretária de Estado aqui E depois foi da Casa Civil Ministra Ministra de Minas e Energia No governo Lula E depois ministra da Casa Civil Tinha uma experiência com a coisa Galgou um pouco de experiência Exato Então Mesmo sendo a Dilma Tinha mais experiência que o Bolsonaro Pronto Isso é uma coisa Agora Com esta formatação de ministério Se der certo Porque nós temos que lembrar Eu não sou contra o Bolsonaro Eu votei nele Deixa bem claro isso Porque o que estava aqui Não servia Já se sabia O que se tinha Não dava mais Não dava mais Agora O que me apresentaram Também não me serve E eu falei isso aqui na TV Que fui votar Todo de preto É o menos ruim de todos E cantei na saída Para todo mundo ouvir No peito em vez de medalha Cicatrizes de batalha Foi o que restou para mim Foi o que restou para mim Foi o Bolsonaro Que não tinha mais o que fazer Agora Não era o meu candidato O candidato que eu gostaria de ver Como presidente Mas os outros candidatos Pela enrolação em que se meteram Também não me passavam confiança Então eu estava órfão Eu não tinha um candidato para votar Votei naquele que eu julguei Que pelo menos eu não sei o que vai acontecer Com o que estava aí Eu sabia o que ia acontecer Então agora eu não sei Eu ainda estou muito desconfiado E não muito crédulo Que vai acontecer coisas boas Ainda estás um pouco incrédulo Eu estou bem incrédulo ainda Porque o Brasil hoje São grandes corporações Difíceis de serem mexidas Difíceis de serem Geridas Exatamente O país está composto por grandes corporações O poder público como um todo Cercou o cidadão Cercou o empresário O empresário também é uma corporação Nós temos a FIEGS A FIESP Nós temos a Confederação Nacional Não sei do que Mas cada um baixa a cabeça Vai trabalhar no seu canto Ninguém faz pressão Como fazem as outras corporações A corporação empresarial onde está Eu perguntei para o presidente da Eu e você estava Do almoço da SIC Perguntei para o Heitor José Miller Se o empresário estava satisfeito Se o empresário estava com medo Ou se era rabo preso Até hoje eu estou aguardando a resposta O que significa isso? O grande empresariado nacional Está comprometido com o que tinha de pior na política Não preciso nem falar de Lava Jato Petrolão Não preciso falar A maioria do grande empresariado Estava coligado de conluio com o poder central Itaí, do Ebrecht e outros bichos Na área econômica A coordenação do ministro da economia Paulo Guedes O super ministério da economia O que se pode esperar para o ano de 2019? 2018 está chegando ao final Já com alguns cenários positivos Eu vou citar dois exemplos Caxias do Sul As duas maiores empresas de Caxias do Sul A Randon em cima Fechar um crescimento de 30% a 40% no ano A Marco Polo se aproxima de quase 50% de crescimento no ano Segundo o seu CEO O José Gomes O José Francisco Gomes Na área econômica 2019 Promete ser um ano bom Ou um pouquinho melhor do que foi 2018? Olha, não precisa fazer força Para ser melhor que 2018, 2017, 2016, 2015 Se eu estivesse com a empresa funcionando hoje Eu já estaria dobrando na metade do ano Um pouquinho mais Dobraria meu faturamento Em relação ao ano passado Porque o ano passado Vende 3, 4 anos Não vende nada Quase não existiu Então se eu dobrar o faturamento Esse ano é pouco No próximo ano terá que dobrar de novo Porque a economia andou na marcha ré Os últimos 4 anos Então isso não diz nada Claro Claro que é muito positivo Você conseguir Pelo menos dobrou o faturamento Era pouco? É um pouco mais É um pouco mais E ainda bem No meu setor Setor de ampliamentos rodoviários Se você tiver 100 caminhões hoje Estacionados na frente da empresa Você vende os 100 Se você tiver 100 carretas Estacionadas ali na frente Você vende as 100 Usadas ou novas A Scania Segundo me informaram hoje A Scania só entrega caminhões novos Daqui a um ano Se você fizer o pedido hoje A Volvo É sinal que tem muito pedido Tem muito pedido Porque Como tu fica 4 anos Sem repor uma frota Do tamanho que é a frota nacional Tu enxuga a tua estrutura? Todo mundo enxuga Sucateou a frota nacional 4 anos sem comprar nenhum caminhão Eu digo nenhum Porque é mínimo Que foi vendido de caminhões Em pliamentos rodoviários Você foi canibalizando Desmancha uma carreta Para montar outra Então Produtos novos Está aí uma guerra Que fechou as portas São Paulo Quantas empresas do setor De pliamentos rodoviários Fecharam as portas Não tem venda Você vai indo e fecha a porta O que acontece Hoje Precisa Dobrar o quadro De funcionários Nas empresas Do setor Precisa Recuperar As matérias-primas Que também já estão faltando Eu dizia isso Não sou nenhum vidente Eu dizia isso Para colegas Meus clientes Do setor De transporte Que se a economia Subisse apenas 3% Em relação a porcaria Que foi nos últimos anos 3% Já ia faltar caminhão Está aí Está faltando caminhão Para tudo que é lado Caminhão que você comprava Por 120 mil Hoje está 190 E capital de giro E capital para comprar E capital para emendar Para comprar isso Quer dizer O momento está bastante complicado Ainda Nós vamos ver uma certa Estabilidade Certa consistência A partir da metade Do próximo ano Ou mais Para que a indústria Os primeiros 6 meses Serão difíceis Muito difíceis Para todos os setores Aquele que tem dinheiro Não tem o que comprar Nós vamos ter um desabastecimento De matérias-primas Porque o grande negócio nosso É exportar minério O grande negócio nosso É exportar in natura Então se o consumo Começar a aumentar Vai ter desabastecimento Ainda que o pleno emprego Vai demorar E o pleno emprego Significa muito mais consumo Do que estamos vendo hoje Nós vamos para o nosso espaço De apoiadores A gente volta em seguida Com a continuidade Do programa Cidade Aberta O nosso programa De entrevistas Os assuntos do momento O cotidiano de Fagopila Em pauta Hoje com a presença Do empresário Senair Gomes da Silva Aqui nos estúdios Da TV Cidade Fiquem ligados A gente volta já já E aí Les�� Mas E aí E aí E aí Se inscreva. 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 quando for ao Iguatemi ou especialmente para ir até o POPS. É nosso convidado hoje o empresário Senair Gomes da Silva, aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha. Do governo federal para o governo do estado do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, o mais jovem governador desde a redemocratização no estado do Rio Grande do Sul a chegar ao poder, está então formando a sua equipe de trabalho. E um ingrediente importante da segunda-feira foi o vice, foi o óbvio, eu até já cantava esta possibilidade também, o MDB, numa reunião do Diretório Estadual, chancelou, confirmou o apoio ao governo de Eduardo Leite. O MDB, por mais de 45 votos favoráveis, quase uma dezena de votos contrários e dois nulos, acabou confirmando a adesão à entrada no governo de Eduardo Leite. Senair, eu te pergunto, se discutiu muito no Rio Grande do Sul na última eleição, MDB, PSDB, Sartori, Eduardo Leite, Grêmio e Inter. E agora se junta tudo, dá para entender alguma coisa? Olha, dá. O senhor lembra que eu falei para o senhor numa dessas nossas conversas aqui, que era do mesmo campo ideológico. Então, segundo o meu amigo Tiago Simo, o meu amigo disse hoje, ontem, 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 que ele disse que isso se chama fisiologismo. Eu conheço bem o Tiago, o filho do velho Pedro Jorge Simo, e eles têm essa maneira um pouco diferente. Mas o senhor foi muito feliz quando me perguntou será que vai apoiar? Eu disse, olha, vamos esperar mais um pouco, negociando com outros cargos, né? E o senhor disse, não, vai ser governo. Então, não precisa ser evidente, lógico, que seria governo desde que fosse convidado. Não, com o MDB fica fácil. Fica fácil. Quantos cargos, secretarias é uma ou duas, mas e os cargos? O que vem por trás de tudo isso. Para acomodar a companheirada. Eu tenho o depoimento que me disse, não é depoimento, foi uma conversa informal, José Andrade Ponte chegou e disse para mim, Senaíra, velho José Andrade Ponte, já está com 90 anos, chegou e disse, Senaíra, como é que a gente vai deixar um companheiro que veio ao longo do caminho do nosso lado, como é que nós vamos abandoná-lo? Então, para mim, está muito claro isso. Nós vamos abandonar nossos velhos companheiros em nome de uma fisiologia, em nome de um rasgar o nosso estatuto, sei lá o quê, o que mais, a nossa história de... a gente tem um pouco de linha de pensamento, ideologia partidária, você vai tudo para o espaço, porque o Eduardo Leite disse que o Sartori foi um incompetente, em outras palavras, o Sartori podia ter feito muito mais do que fez. Na campanha política foi muito bem colocado isso. Então... Que tinha que levantar a bunda da cadeira, esse foi o termo usado pelo Eduardo Leite. O próprio presidente do partido disse que os gaúchos nos colocaram na oposição. Nós vamos votar responsável. Agora, o PT vai votar responsável junto com o Eduardo Leite. Então, para mim, não é novidade. Na política, os partidos são responsáveis votarem a favor de projetos que são bons para o Estado. O ICMS vai continuar com 18, pelo menos nos próximos dois anos, conforme o promestre... Deve passar agora a prorrogação na Assembleia. Muito provável que passe. O PT foi o primeiro a dizer que vota favorável. E aí, alguns deputados, inclusive os dois que votaram contra no MDB, não queriam a prorrogação. Quer dizer, quando o Sartori pediu, podia. A famosa coerência, que a gente não vê no quadro político nacional e gaúcho também. Aliás, coerência que a gente não vê na vida de muitas pessoas também. Diga-se de passagem. Na política, tem sido campeã nesse sentido. Bom, lá vai o PSDB, o PP já está junto. O PSDB já... O PSDB... Deixa eu ver aqui. Deve entrar também. O PSDB. O Stedley. O Stedley. O PP já citei. O PTB. O PTB já estava junto. Vai o MDB. Será que o PR não vai junto também? O PR com... Tem um aqui que está indo também. O PP já estava. E tem muita gente aqui na fila para entrar. Só não vai quem nos for convidado. A festa está aberta. Está aberta. Ronaldo Nogueira sai do Ministério para vir para a Secretaria do Trabalho do Rio Grande do Sul. E aí abre vaga para ele. Hoje ele é deputado federal. Sim. Foi ministro do trabalho. Foi ele que conduziu a reforma trabalhista. Então agora vem para o Ministério do Trabalho aqui no Rio Grande do Sul. A Secretaria do Trabalho. E abre vaga para um outro coligado que se chama... Que é do PTB Gaúcho. Ronaldo Santini. Sim. Que eu conversei com ele algumas vezes que me visitou na empresa junto com a de loja Domênico. Certo. E com o Zoraio de Silva. Meus amigos. E a informação também de fonte de que no governo de Jair Bolsonaro, a equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro sondou por alguns dias a atual primeira-dama do Estado do Rio Grande do Sul, Maria Helena Sartori. Ela estava cotada para ser ministra da Cidadania. O ministério que foi assumido pelo Osmar Terra. Osmar Terra e Maria Helena Sartori estavam na disputa. Cotaram a mesma conta. A mesma conta. E a Ana Amélia será a secretária também de Eduardo Leite. Aqui em Porto Alegre será? Aqui em Porto Alegre. São quatro secretários, possíveis secretários. Covate Filho, Ana Amélia, o Vivian, que já é confirmado. O Tomar Vivian, a Casa Civil. E tem mais um que eu não lembro agora quem é, mas são quatro. E o líder do governo. A liderança do governo também. A liderança do governo também já está destinada ao Partido Progressista. De todos os partidos que participaram desta última eleição, o Partido que sairá mais encortado no Estado. O Estado se chama Partido Progressista. O Progressista cresce, então. Cresce em todos os setores, tanto na vida executiva como no legislativo. É o partido que mais cresce. Indo para a questão da segurança pública, sendo da pauta política para a segurança pública, a gente tem visto desde o episódio que ocorreu lá em Ibiraiaras, alguns dias, algumas semanas, quando que, simultaneamente, mais do que uma agência bancária foi assaltada, houve mortos, tiroteios, enfim, perseguição aos bandidos. Depois, na semana passada, com o caso aqui de Mato Perso também, que uma quadrilha acabou assaltando um agricultor na sua casa ali em Mato Perso. Levou mais de 300 mil reais em dinheiro e aterrorizou. Houve perseguição, cerco depois no mato ali na região da Vila Cristina. Houve morte dos bandidos. A Brigada Militar tem dado demonstrações nos últimos tempos de que não está para brincadeira. Era isso que precisava, Senério, para a criminalidade? Não sei se precisava isso ou se deixamos chegar nesse ponto e agora não temos outra saída. O fato é que em 11 meses de confronto, deve ter, não sei, não vou arriscar aqui, mas não passou de meia dúzia de assaltantes mortos. Duvido. Acho que até menos, bem menos que isso. Em 17 dias, 19 assaltantes, bandidos, afinal, confrontados com a polícia, morreram. Isso significa o quê? Será que a receita do Bolsonaro, o bandido bom é o bandido morto? Eu não concordo com essa receita. Eu tenho a coragem de dizer que não concordo com essa receita. Eu venho falando há 30 anos que o sistema penitenciário só chegou onde chegou por pura incompetência dos nossos administradores. Por pura incompetência ou falta de interesse, que para mim é a mesma coisa, ou quase a mesma coisa. Por quê? Se o preso, ele vai para uma reciclagem e se dá o sagrado direito dele ao trabalho, e vou mais longe, os direitos humanos têm que fazer o acompanhamento desse novo cidadão que nós estamos formando. Tá, mas esses direitos humanos dão mais atrapalha do que ajuda? Mas é por isso que eu daria uma função específica para os direitos humanos. Vocês têm a obrigação de acompanhá-los a partir de agora. Porque a partir de agora que alguém foi preso, não importa quem, vamos fazer um globo. Nós vamos selecioná-lo. De onde você veio? O que você fazia? Você não nasceu bandido. Você não nasceu com uma pistola na cintura. Há algum momento você se tornou bandido. Por quê? Como? Vamos te dar uma oportunidade. Você sabe que a tua condenação pelo teu histórico de crime, você vai 30 anos preso. Ok? Ok. Você tem certeza que vai cumprir 30 anos. Isso é a primeira coisa. Agora, nós vamos te dar uma oportunidade. Se você trabalhar com obediência, com determinação, com vontade, e estudar à noite, se você só trabalhar, você ganha um dia. É 30 anos? Se você trabalhar um dia, é um dia a menos dos 30 anos. Se você estudar à noite, é dois dias a menos. 30 anos, pensa bem, ao invés de 30 anos, com 10 anos você sai. Mas você sai educado, com conhecimento, duvido que você volta para o crime. Se você sair de lá, não precisa mais que 10 anos, 7 anos e meio, chega. Você estudando e trabalhando, 7 anos e meio, meu amigo, você sai de lá pronto. Pronto para ser um profissional liberal, o que você quiser. Agora, vai cumprir isso que foi combinado. Agora, hoje, continua cada vez mais frouxo, o crime está compensando, então restou o quê? Mata. Os presídios têm sido um espaço de depósito. Não, e o presídio hoje é a desculpa para soltar as pessoas. Não, mas nós temos uma superlotação, isso não é humano. Mas quem deixou criar superlotação? O próprio sistema. E vou mais longe. Hoje, ao invés do legado da Copa ser os estádios vazios que estão aí, que foi a pior aventura que o Brasil já se meteu, foi bem pior do que botar o futebol de correr com o Persuca. Foi bem pior. A aventura da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Isso foi uma aberração, um suicídio, o Brasil ter feito isso enquanto país. Nós não tínhamos as mínimas condições. E talvez seja uma das razões para nós termos uma dívida interna, uma dívida pública de 7 trilhões. Nós temos uma dívida de 7 trilhões. E aí, quando tu me falou da equipe do Bolsonaro na economia, eu acabei não respondendo. O grande problema é que vão privatizar o possível e o impossível para pagar 10% da dívida. É pouca coisa. Pouca coisa. Quer dizer, privatizando tudo. Agora, você imagina... E depois? Se não tiver responsabilidade fiscal, não adianta vender o Brasil. Nós vamos continuar devendo. Estamos já entrando naquele ritmo do governo federal, como é que é? Vendendo a janta para pagar o almoço? Exatamente. Por isso que eu tenho medo do 2019. O Paulo Guedes chega com a receita embaixo do braço. Vamos vender tudo. Eu concordo. Pode vender. Não tem problema nenhum. Se eu for beneficiado enquanto cidadão, enquanto brasileiro, eu não quero a empresa. Eu quero um país que me ofereça segurança, me ofereça educação, me ofereça trabalho, me ofereça aquilo que eu preciso. Eu não quero uma Petrobras. O que eu faço com a Petrobras? Então, eu quero condição, qualidade de vida. Eu quero um país mais... um país melhor para que eu não precise abandoná-lo. Eu tenho mais uma pergunta rapidamente para te fazer. No Rio Grande do Sul, a gente já falou sobre isso, mas aqui no estado do Rio Grande do Sul, Sineiro, Banrisul, você defende a privatização, a venda do banco ou deixa ele como patrimônio do estado do Rio Grande do Sul? Eduardo Leite não quer vender o banco. Mas a metade, praticamente a metade já está vendida, certo? Sim. O governo tem... 49%? 49%. Não, 51% o governo. Governo 51%. Tá bom, mas não muda muito. Nós pagamos a metade da dívida do estado. A metade. Talvez um pouco mais. Privatizando Banrisul e mais, as três que estão aí para ser privatizadas, nós pagamos 70%, mais ou menos, da dívida. É um alívio. Caso contrário, nós vamos entregá-lo mais tarde. Valendo menos? Valendo menos e a dívida... Mais alta. Então, está na hora de privatizar Banrisul? Está passando da hora. Já passou? Já passou. Mas, mesmo assim, ainda ele é muito bem valorizado. Valorizado. A tendência que ele... A tendência não, ele corre o risco de perder valor. Com certeza. Com certeza. Pode perder valor, porque o nosso estado, infelizmente, não tem recuperação tão fácil. Meu caro Cineiro, obrigado pela presença no programa Cidade Aberta. É o nosso último programa antes do Natal. Depois do Natal, a gente volta a se encontrar novamente. Quero também aproveitar a oportunidade e te desejar feliz, abençoado Natal a ti, a todos os teus familiares, a todo o teu rol de amigos também e da família, que você possa celebrar o Natal com muita alegria, com muita felicidade e que a esperança sempre te mantenha nesse pique, nessa alegria. Muito obrigado. Faço minhas, as tuas palavras e quero encaminhar aos nossos telespectadores que com muito carinho nos encontram por aí e nos dão a satisfação de saber que somos assistidos por alguém. Com certeza. Muito obrigado e um Feliz Natal a todos. Obrigado. Chegamos ao final do programa Cidade Aberta de hoje. Muito agradecido a todos vocês pelo prestígio e pela audiência. Nós voltaremos a nos encontrar amanhã, aqui nesse mesmo horário, com mais uma edição do programa. Até lá e um forte abraço. Você já sabe, a gente se vê aqui na TV Cidade Farroupilha. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto